Música Você está bem? Bem, calma? Bem tranquila? Sim, beleza também Precisa ficar bem tranquila, tá? Os dois aqui estamos nervosos Entendeu o treinamento? Com quem que você veio saltar? Todo mundo aqui E aí, galera E aí E marido aqui E marido também Bora lá, preparado Música E aí, galera Música E pensei que eu venho, venho, venho E se inscreva no canal E se inscreva no canal E se inscreva no canal